E aí meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu já estava com saudade de gravar vídeo pra vocês, que tem tempinho né, que eu postei um, deve ter o que? Uns 5 dias mais ou menos. Mas eu não estava gravando, porque estava um pouco corrido, então eu estava gravando só aqueles videozinhos lá pro YouTube. E é o meu primeiro vídeo de cabelo novo, que eu não postei no Instagram ainda, primeira vez que eu estou mostrando aqui no YouTube. Então, fiz meu cabelo, cortei aqui uma franjinha grande. Por que eu não mostrei pra vocês? Porque gente, eu ainda vou retocar um pouco o cabelo, porque aqui ó, ainda ficou pra fazer. Mas aí eu vou tentar gravar pra vocês, daí eu mostro os cuidados que eu vou ter e tudo mais, porque eu estava louca, vou mostrar isso aqui pra vocês. O assunto de hoje é sobre o planner. Eu fiz o meu, e vou mostrar pra vocês como é que eu fiz. Gente, ajuda demais, principalmente pra gente que gosta de trabalhar com YouTube, com Instagram, enfim, vocês vão ver. Hoje em dia tem muita gente usando o planner, né, uma coisa que vem chamando a atenção de muita gente. Eu fui pesquisar o que é planner, né, então eu gostei, acabei gostando, vi muita gente usando, dando dicas e tudo mais. É, o planner mais caro, gente, que eu vi custa em torno de uns 200 reais, ou mais até, dependendo de qual você quer. O mais baratinho que eu achei foi 60, 50, mas eu não gostei porque não tem o que eu queria. Então, eu resolvi fazer. E eu vi muita gente mostrando como é que se faz, gente, é muito fácil. Você pode fazer aí de financeiro, pode fazer de YouTube, você pode fazer plano escolar. E um bocado de coisa aí vai da imaginação de vocês. Vamos lá, como que eu fiz o meu? O meu, eu não fiz financeiro. Você pode tá fazendo financeiro aí, de acordo aí com o que você quiser. Eu fiz o meu sobre o YouTube e o Instagram. Como que eu fiz? Eu peguei um caderno, um caderno de escola mesmo e fiz, ó. Ele ficou dessa forma. O meu ficou dessa forma aqui, ó. Eu enfeitei ele e ele ficou desse jeito. E isso aqui, gente, eu coloquei tipo um pano. Vocês podem tá colocando qualquer outra coisa que você escrever, escrever plano 2020 e tudo mais. Vai da imaginação de cada um. O que aconteceu? Aconteceu que eu tive que tirar todos os arames pra fazer isso e não deu muito certo. Então, o que que eu fiz? É... Eu descartei esse e comprei um outro caderno que ainda falta fazer algumas mudanças. Ó, então, o que que eu fiz? Eu fui lá e fiz o meu. E, gente, é super fácil. Você consegue fazer. Você pode tá enfeitando a capa, fazendo o que... O jeito que vocês quiserem, tá? Então, eu fui na cidade e achei esse caderninho do Tomo da Mônica por R$18,99. É... Posso enfeitar aqui, comprar alguma coisa ou imprimir até os planos que tem lá na internet, que tem disponível também. Você pode imprimir. Eu posso pegar um e deixar disponível aqui pra vocês, caso vocês queiram imprimir. E aí, vocês montam depois aí o caderno de vocês, compraram. Tem aqueles negócios, né, que você faz as folhinhas pra grudar o arame, enfim. Todas essas coisas vocês conseguem comprar. Eu preferi assim. Então, é um caderno simples de escola, 96 matérias, ó. Tudo normal. E aí, quando eu começo a primeira folha, eu já coloquei aqui, ó. Você consegue. Eu coloquei igual tá no planning, porque tem muitos planos que vem com frases assim. Fica a sua escolha. Eu escrevi assim, mais simplesinho também. Eu escrevi isso porque, gente, aqui eu vou colocar tudo sobre o YouTube, o que que eu vou fazer pro YouTube. Os planejamentos pro YouTube, os inscritos, essas coisas por mês. E o Instagram também. Você pode tá fazendo só do Instagram, você pode tá fazendo só do YouTube. Aí fica o seu critério. Eu preferi os dois, porque eu geralmente trabalho com os dois. Então, eu posto o vídeo aqui e posto o vídeo lá no Instagram. Em seguida, virando. Deixei uma folha branca, caso precise anotar algumas coisas. E aqui eu coloquei projetos manuais. Que é segunda, terça, quarta, quinta, sexta e até domingo e assim por diante. Que segunda seria postar vídeos às seis horas da tarde. Terça, editar vídeos e fazer capas. Quarta, postar vídeo. Quinta, editar, fazer, enfim. E aí eu deixei o sábado e domingo pra agendar vídeos. E o domingo pra planejar vídeos pra vocês. Aqui eu coloquei blog, mas eu não tenho. Aí eu coloquei o Instagram, que é pra divulgar o YouTube nos stories. Divulgar um face. Enfim, aonde vocês conseguirem divulgar, vocês divulgam. Coloquei Facebook também pra divulgar. Então, aí não, Facebook. Aqui divulgação, né? Dos vídeos. E aqui outros, caso não precisam estar alguma coisa, eu deixei esse espacinho aqui embaixo. Próxima página, eu coloquei aqui, estatística mensal. Tanto do YouTube como do Instagram. Dividi aqui no meio, tá vendo? Então, eu coloquei data de janeiro e dezembro. Então, quando acabar o mês, eu vou ver como que foi meu YouTube em janeiro. Quando acabar o mês de janeiro, eu vou ver como foi o meu Instagram, entendeu? E assim funciona e você vai notando até chegar ao final do ano. Virando aqui, tem analístico do YouTube. Então, eu coloquei aqui também, data de janeiro a dezembro. Então, aqui eu coloquei o total de inscritos de janeiro que eu terminei. O total de visualização de janeiro. Tempo, visualização, inscrito e receita. Tudo de janeiro. E aí, eu vou anotando até chegar no final do ano. E aí, é legal porque vocês conseguem ter uma noção de como que tá indo o seu potencial. Como é que tá indo o seu YouTube mês a mês. Porque a gente vê nenhuma coisa, né, gente? Então, a gente vai lá e anota porque fica melhor. E mais fácil de você conseguir ver. Próxima folha. Aqui, analítica do Instagram. Não muda nada do que eu fiz lá pro YouTube. Só vai mudar o que tá escrito aqui em cima. Porque o Instagram é um pouco diferente também, né? Então, aqui eu coloquei de janeiro a dezembro. Coloquei aqui. Total de inscritos que eu acabei em janeiro. Explorar. Impressões, alcance, interações e crescimento de geral. Tudo isso aqui você encontra lá no seu Instagram. Se você deixar o seu Instagram como comercial. Tá? Então, se você colocar lá como comercial. Que é pra blog, essas coisas. Você consegue ver tudo isso aqui. E daí, você consegue anotar mês a mês. É legal porque a gente acompanha, né? O meu Instagram teve um alcance bem grande de novembro a dezembro. E eu não anotei porque eu não tinha pleno. Então, assim, eu não tenho noção de quanto que melhorou, sabe? Então, aqui eu vou ter uma noção a mais. Próxima folha. Eu coloquei aqui parcerias. Aí, eu coloquei aqui contato, tipo de parceria, produto, redes sociais, status, valor, enfim. Daí, você vai colocando tudo aqui. Anotando porque aí fica mais fácil de você saber as empresas. É o que você tem que fazer. Divulgação. Enfim. Eu esqueci de colocar, mas eu tinha com a Embeleze. Porque eu já recebi dois produtos da Embeleze já. Um kit de shampoo e o outro foi um potinho de creme de barbozão da Embeleze. E por último que eu recebi foi um creme pra cabelo cacheado da Muriel. Então, assim, esqueci de botar, mas eu tô falando pra vocês, né? Essa próxima folha aqui, eu coloquei ideias de vídeo que eu tenho aqui pro YouTube. Vou tampar, né? Porque senão não tem graça. Não, vocês vão saber. Então, eu coloquei aqui ideias de vídeo, fiz uma playlist. Tem bastante coisas, ó. E aqui do lado, o que que eu fiz? Ó, aqui eu coloquei gravar, editar e postar. Tudo no x, ó. No x. Tá vendo? Quando eu gravar, eu coloco um x. Quando eu editar, eu coloco um x. E quando eu postar, eu coloco um x. Porque assim, eu vou saber que eu já fiz aquele vídeo que eu já gravei. E tudo mais. Aí, eu deixei umas folhas. Porque a gente tem muita ideia, né? Questão de vídeo pro YouTube. Então, é bastante ideia. Então, eu deixei aqui uma faixa de umas 6, 7 folhas. E aí, eu pulei e fui pra essa página aqui do Instagram. Então, aqui vai ser coisas que eu vou anotar pro Instagram. Que eu vou fazer pro Instagram. Charli, Tim. Ideias de vídeo pro IKTV. E tudo mais. Então, o que que eu fiz? Aqui eu coloquei cinco lembretes. Escrevi uma frase. Então, eu coloquei. Eu sou uma mulher incrível. Eu posso fazer qualquer coisa. Positividade sempre. Eu celebro minha individualidade. E estou preparada para o sucesso. Vocês podem estar escrevendo qualquer coisa. Podem estar pegando um texto da internet e colar. Fica aí o critério de vocês. E do lado, eu escrevi umas frasezinhas e pintei, ó. Pra dar um aquele efeito. E que acabei que eu não gostei muito não, meu. Ó, por enquanto, eu não coloquei nada. Tá em branco ainda do Instagram. Hoje, eu vou começar a escrever uns chatinhos aqui. Anotar tudo certinho. Pra sair aquela coisa bonita, né, gente? Pra ficar lindo e maravilhoso. Então, se você não me segue lá no Instagram, vou deixar meu Instagram aqui embaixo. Vocês não sabem o que vocês estão perdendo, gente. Já postei vários chatinhos lá. E é uma coisa, assim, que eu estou fazendo muito sucesso. E, gente, estou de parabéns. Porque é um negócio difícil. Se vocês quiserem que eu ensine aqui pra vocês, eu vou trazer aqui pro canal, tá? Então, deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês querem que eu ensine vocês a como eu gravo meus chatinhos e como que eu edito meus chatinhos. Enfim, voltando aqui. Esse é meu planner. Você viu? Super fácil de fazer. Falta incrementar mais algumas coisinhas. Aí, vocês vão ver na internet o que um planner tem. Enfim, essas coisas vão colocando aqui. Ou você imprime, como eu falei pra vocês. Ou então, você escreve. Eu preferi escrever. Então, assim, dá pra comprar aquelas marca-texto, aqueles canetas, canetinhas. E daí, você vai enfeitando. Porque eu acho que isso até é mais em conta do que você comprar tudo isso. Mas se você é estudante, tem. É lógico que vai ter, né, gente? Você enfeita. E aí, eu acho que fica bonito, gente. Fica maravilhoso. Essa ideia desse planner, eu peguei de um youtuber. O nome dela é Isabelle... Isabelle Rade. Acho que é alguma coisa assim. Eu vou deixar o vídeo dela, do planner que ela fez aqui, só pro YouTube. Aqui embaixo, no caso ela imprimiu, né? Vou tentar achar uns planners bem legalzinhos pra vocês também. E vou deixar aqui o link aqui na descrição pra vocês estão imprimindo, caso vocês queiram, tá bom? Qualquer dúvida, vocês podem deixar aqui nos comentários, que eu vou responder aqui pra vocês. É isso. Um beijo. Até o próximo vídeo. Se fazer, me marca lá no Instagram. Até você daqui.